O ex-senador de Rondônia e empresário da área de comunicação Mário Calisto Filho chegou às três horas da tarde no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira em Porto Velho e foi escoltado até a sede da Polícia Federal. Ele foi preso em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina em Balneário Camboriú na última quarta-feira. O ex-senador da República Mário Calisto Filho, que era procurado pela Interpol, responde por crimes de peculato, falsidade ideológica, falsificação de documento público além de mais de 80 ações penais aqui no Estado de Rondônia. Calisto foi apontado como líder de vários esquemas de empresas fantasmas e utilizava o jornal impresso da família para articular fraudes em licitações.